Olá, tudo bem? Me chamo B-Boy Leandro, estou aqui com essa página criando tutoriais pra vocês de Trixicombo e Power Moves. O primeiro Power Moves que eu vou estar passando é o Windmill, tá ok? Pra quem não sabe é o famoso moinho ou moinho de vento. Primeiramente é recomendado você ter cotoveliras, tá? Isso é bem recomendado. Caso você não tenha, pode treinar assim mesmo. Também, segundo passo, ter um blusão, tá? Pra treinar o Windmill, pois ajuda a não criar feridas nos ombros, tá? O terceiro passo é o alongamento, que é a parte fundamental do Power Moves, tá? Pra você ter um Power Moves leve, você tem que ter um bom alongamento. Então comece a se alongar, tá? A partir de agora, como tá vendo aí, ó, tô mostrando nos vídeos, as formas de alongamento, tá? De mão, de pulso, de pescoço, de pernas, escala, etc. Faça um alongamento, tá? Antes de treinar. Pelo menos, no mínimo, 5 minutos de alongamento, entre 5 e 10 minutos. Após isso, vamos lá para o Windmill ou o moinho de vento. Primeiro de tudo, pra você fazer o moinho de vento, você precisa ter calma, tá? Na base, que é muito importante. Você tem que estar com o Baby Freeze no melhor nível dele. Como tá sendo mostrado aí no vídeo a seguir, o Baby Freeze tem que estar perfeito. Você tem que ter dominado esse Freeze pra dar continuidade do Windmill, tá ok? Após que você tá com o Baby Freeze dominado, você vai pra parte do Windmill, que é a parte da base. Você vai fazer um Baby Freeze com as pernas abertas, como tá vendo aí no vídeo. Não tem como você não aprender. É muito simples, só é você seguir o vídeo que você vai tá aprendendo. E treinar, nunca desistir, tá ok? Você vai jogar o moinho. Primeiramente, você vai deixar a mão de lado, não de frente, tá? Sempre de lado. E vai puxar o corpo pro lado, com as pernas abertas. Após isso, você vai formar o Baby Freeze. Essa é a parte fundamental. Quando você formar o Baby Freeze, você vai formar ele com as pernas abertas, fazendo aquela rotação, pra descer de costas no moinho. Aí vem essa parte que é muito importante também, que é a parte da descida. Onde você vai descer sua mão lentamente, tá? A partir do braço, vai descer lentamente no chão. Pra que não machuque. Pra que você dê continuidade e deslize de costas. Formando o Backspin, que é o famoso giro de costas, tá? Que a galera Old School faz. Continuando com isso, após você tá fazendo essa parte aí, simples e fácil, Você vai passar pra parte 3. Qual é a parte 3? É a parte onde você vai voltar pro Baby Freeze. Se você perceber, você vai fazer a rotação repetida e contínua. O Windmill é isso. Qualquer parmundo é isso. É a rotação contínua e repetida. É a mesma coisa, só que feita várias vezes. Aí fica bonito e fica legal. Você vai descer no moinho, desceu no moinho, girou de costas, voltou pro Baby Freeze, de novo. Tá no Freezy, saiu do Freezy, girou de costas, voltou pra ele de novo. E assim sucessivamente. Se você quiser aprender o moinho descendo da base em cima, que é o famoso saca-rolha, Eu gosto de chamar base apenas, pra mim já é o bastante. Pra você descer, é muito simples. O que é que você deve fazer? Primeiramente, aprender a fazer bananeira. Se você tiver bananeira, tá? Ou handstand, você tiver fazendo certo, tá tranquilo. Você tem um domínio, melhor ainda. A essa parte você vai aprender a girar com a mão, como eu tô mostrando aí no vídeo. E vai continuar fazendo esse movimento repetidas vezes, tá? Após que você estiver fazendo ele, só é você descer na mesma base que você tá fazendo o moinho. Você vai descer, um exemplo, colocando bananeira, cotovelo e descendo de ombro. Só que nesse movimento giratório que eu tô mostrando agora no vídeo. Você vai fazer isso e vai girar com as costas, formando o famoso backspin. Após você aprender isso, já é meio caminho andado. Só é você continuar no Indy Meal. E se divertir com o seu novo movimento. Seu primeiro Power Move, tá? É, esse foi o primeiro Power Move, que é o Indy Meal. Vocês aprenderam agora. Espero que tenham gostado, tá? Se gostaram, dê um like na página pra fortalecer. Pra vocês também terem acompanhando os novos vídeos, tá? Os novos tutoriais de Power Move, também, Tricks e Combo. E é isso aí, galera. Paz a todos, tá? Que a cultura esteja com todos, tá? E é isso aí. Valeu aí. Peace.